Nesta aula vamos falar sobre a classe System.Math, que é o System.NameSpace, onde está esta classe do C-Sharp. Portanto, esta classe Math permite fazer cálculos matemáticos e obter valores constantes, como por exemplo o valor de π. Portanto, temos aqui o Math entre parênteses, colocamos lá um valor e vamos obter o valor absoluto de x. E no Scaling, a redonda x sempre acima. Portanto, 4.1 passa para 5, menos 4.1 passa para menos 4. A redonda sempre acima. Conseguimos obter o valor de g, do 100, da agente, da constante de π, conseguimos obter o constante de e, obter a exponencial, o arredondamento de valor para baixo. Calcule o logaritmo de x na base natural e calcule o logaritmo de x na base de 10. Depois temos aqui o método máximo, que pode obter o maior valor entre dois números. Aqui é o mínimo. Temos aqui o qual obter o valor de x elevado a y. O round, que é o arredondamento do valor. E depois temos aqui o square, que é a raiz quadrada de x. Temos aqui um exemplo, raiz quadrada de 69. 169 é igual a 13. Agora vamos passar por exercícios práticos. Temos aqui a classe console e Math. Math que é do namespace system. Temos aqui dois métodos. Temos aqui o primeiro white line que está entre parênteses. Tudo que tiver a querer vai ser imprimido para a consola. Temos aqui a classe Math. Quanto é para ir buscar o método. E temos aqui um método mínimo. Tem aqui a assinatura de métodos e acertar dois valores. E vai retornar o valor mais pequeno, o mínimo. Aqui. Portanto, aqui os métodos têm sede. Então, sempre entre parênteses. Depois temos aqui a assinatura da raiz quadrada. Que é um valor. Portanto, neste caso, tipo double. Ele retorna a raiz quadrada de 74, que é 8. Depois temos aqui o valor absoluto. Assinatura. Tipo double. E depois temos aqui o arreglamento de 99. Também é tipo double. O valor mínimo de 5. O valor de 74 é 8. E depois aqui o valor absoluto é 4,7. E o arreglamento de 99 é 10. Portanto, por hoje é tudo. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.